Que expressões são equivalentes a x mais 2y mais x mais 2? Seleciona todas as que se aplicam. Muito bem, vamos ver se consigo manipular isto um pouco. Deixem-me só reescrever isto. Então, tenho x mais 2y mais x mais 2. A primeira coisa que me ocorre, mesmo antes de olhar para estas opções, é que tenho aqui um x e tenho ali um x. Bom, se tenho um x e depois posso adicioná-lo a outro x, isso seria 2x. Então, poderia reescrever isto. Deixem-me fazê-lo numa cor diferente. Poderia reescrever este x e este x. Se uso adicionar, isso será 2x. Então, isto é, na realidade, não quero saltar passos. Então, este x mais x mais 2y. Agora, estou apenas a mudar a ordem. Mais 2. E depois, estes 2x aqui, posso reescrevê-los como 2x. Então, tenho 2x mais 2y mais 2y mais 2. Agora, vamos ver, de todas as minhas escolhas, então, esta, isto é 2x mais 4y mais 4. Esta não está correta. Tenho 2x mais 2y mais 2. Então, posso excluir esta. Agora, esta é interessante. Parece que colocaram o 2 em evidência. Vamos ver se, ao colocarmos aqui o 2 em evidência, o que é que acontece? Então, vemos que 2 é um fator deste termo. É um fator deste termo. E é um fator daquele termo. Então, vamos ver se conseguimos colocá-lo em evidência. Isto será 2 vezes x. Vou fazer o x na mesma cor magenta. 2 vezes x mais... Ficamos só com 1y quando colocamos o 2 em evidência. E depois, se colocarmos aqui o 2, ficamos apenas com 1, 1. Então, 2 vezes x mais y mais 1, o que é exatamente o que eles têm aqui. E, uma vez que consegui selecionar uma opção, não vou escolher nenhuma das anteriores. E, uma vez que consegui selecionar uma opção,